Artilharia pessoal, já já a gente vai falar, olha o cabeça, vai fazer de longe! Gol! Olha o Ronan, bate pro gol, ela vai entrando! Gol! Vai participando, olha o Beixo, tentou o domínio, tá em quadra ali o camisa número 10. De Carneirinho, já já a gente vai falar, quem sabe agora pode ser mais um, um Beixo! Gol! O Rafael agora de Carneirinho, dividiu firme. Ronan, com o onoscópio, marca muito a equipe de Paranaí, bola o cabeça de longe pra fazer mais um! Gol! Gol!